Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Hoje eu passei de meiotão, ela posou no cordão, olha fala quem diria Nas antigas eu catava papelão, olhava nem dava atenção, só ria da minha cara Nossa que puta mercenário, nunca vi tão safada, hoje força simpatia Quando vê o suguetão avoando, nós empinando, ela se impressionando Chamando até de amor, falando até que ama, sei bem disso O cifrão corrompeu o coração, eu não caio na ilusão, eu vivo realidade sem maldade Vou chegar devagar, porque os humilhados serão exaltados Nessa época eu mesmo lembro, quando eu pedia um trocado Um dom de lei você sabe, sabe que ele dá a volta Hoje em dia Deus abençoou o menor, explodiu da favela pro mundo Um dom de lei você sabe, sabe que ele dá a volta Hoje em dia Deus abençoou o menor, explodiu da favela pro mundo Hoje eu passei de meiotão, ela posou no cordão, olha fala quem diria Nas antigas eu catava papelão, olhava nem dava atenção, eu sorria da minha cara Nossa que puta mercenário, nunca vi tão safada, hoje força simpatia Quando vê o suguetão avoando, nós empinando, ela se impressionando Chamando até de amor, falando até que ama, sei bem disso O cifrão corrompeu o coração, eu não caio na ilusão, eu vivo realidade sem maldade Vou chegar devagar, porque os humilhados serão exaltados Nessa época eu mesmo lembro, quando eu pedia um trocado Um dom de lei você sabe, sabe que ele dá a volta Hoje em dia Deus abençoou o menor, explodiu da favela pro mundo Um dom de lei você sabe, sabe que ele dá a volta Hoje em dia Deus abençoou o menor, explodiu da favela pro mundo